Eu não vim a perdida! Eu acertei o fim sem dar nenhum fio Você virou as costas e saiu Cadê você que ninguém viu? Tira o pé do chuveiro Agora que ficou sabendo Que eu toco a tua bebê Não vem falar que é feio Quem não vai perder a mulher Com as suas mãos e ela em cima e vai Pula, pula, pula Quem foi que disse que o tempo não é prazer O sofrimento é meu Eu sou onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra E para ver quem continua e vem Quem foi que disse que o tempo não é prazer O sofrimento é meu Eu sou onde eu quiser A festa só tá começando em meu verginho Eu acertei o fim sem dar nenhum fio Eu acertei o fim sem dar nenhum fio Você virou as costas e saiu Eu acertei o fim sem dar nenhum fio Agora que ficou sabendo Que eu toco a tua bebê Não vem falar que é feio Feio é perder uma mulher Gostosa desse jeito Quem foi que disse que o tempo não é prazer O sofrimento é meu Eu sou onde eu quiser Desce uma dose atrás da outra E para ver quem continua e vem Quem foi que disse que o tempo não é prazer O sofrimento é meu Eu sou onde eu quiser O sofrimento é meu Eu sou onde eu quiser O sofrimento é meu Quem foi que disse que o tempo não é prazer Quem foi que disse que o tempo não é prazer O sofrimento é meu Eu sou onde eu quiser Deixa uma dose atrás da outra E para ver quem continua e vem Só quem tá feliz faz valer Eu não vou falar que sou feio Você tá bem melhor Terminamos fazer risco outras horas Agora sempre se prepara o campeão Quando você vê o tamanho da sua cama Vai se perdendo na vida e você fala Quando eu estou em verdade Eu vou gostar Quando eu estou em verdade Quando eu estou em verdade Isso é viver também Eu vou que você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que chorava Ninguém comemora quando eu perdo Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter que superar Eu não vou te dar 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 que superar Amém. 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 Cuidado que eu te supero, amor. Amém. 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 Quem soubesse aqui, canta junto pra ficar bonito. Ah, se esse apê fosse falta de mim. Coragem de pico, ânimo inovado, canta junto parado. Eu já não sei. Mas isso é outro tipo de apê. Tá sofrendo vontade, tá contando coragem. Não me peguei, eu peguei, eu peguei. E vou te dar tempo pra voltar pra tua vida. É que eu tô com saudade. Saudade de mim eu arde. Daquelas que bate, 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 mais que vende eu arde. É que eu tô com saudade. Saudade de mim eu arde. Daquelas que bate, 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 mais que vende eu arde. É que eu tô com saudade. Eu tô com saudade de mim. Eu soubesse aí pra ficar bonito. Passe esse apê, pãs falta de dinheiro. Onde é que eu te fico, onde tô voltado, cansa tô parado, perca o projeto Vai no seu sentido, diga tempo, tá sobrando vontade, tá faltando coragem Não abre bem, até lembra de mim, todo dia tempo, eu quero ouvir vocês É que eu tô com saudade, saudade de meu rap, daquelas que bate, bate, arde mais, que vejo lá É que eu tô com saudade, saudade de meu rap, daquelas que bate, bate, arde mais, que vejo lá É que eu tô com saudade, saudade de meu rap, daquelas que bate, bate, arde mais, que vejo lá É que eu tô com saudade, saudade de meu rap, daquelas que bate, 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 arde mais, que vejo lá É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Muito barulho pra vocês,品ha afetiva!